Hoje eu vou ensinar vocês a como preparar o glacê, como fazer o glacê e como decorar essas bolachinhas de pasta. Primeiramente eu pego 250 gramas do açúcar de confeiteiro e acrescento aqui uma clara de ovo, tá? Uma clara de ovo. Aí eu vou começar a mexer este açúcar para que ele comece a dar consistência, tá? Juntamente eu coloco já o suco de limão ou de laranja, né? Uma colher de suco de limão ou laranja e vou misturando, né? Para que eu possa, então, preparar ele para usar. Olha só! Fundamental, nesta hora, esta borrachinha. Não adianta vocês quererem usar aquelas borrachinhas que se amarra dinheiro. Aquela borrachinha de dinheiro, ela não tem a força que eu preciso para segurar a minha lanutinha. E aí, eu vou começar a decorar este ovinho aqui. Numa decoração bem simples. Vou fazer umas voltinhas. Assim, 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 assim. E vai indo a decoração, né? Às vezes saem um rebocinho, mas isso são coisas artesanais. É assim que funcionam os nossos trabalhos artesanais. Vamos fazer umas bolinhas coloridinhas. Vou fazer um calção para este coelho. Ele está sem camisa, mas ele está de bermuda. Vai espalhar, sempre pegando palitinho. Eu gosto muito do palito. Eu acho o palito bem mais prático. E daí, agora, algumas surpresas que a gente faz quando faz a bolacha. Por exemplo, pegar o palito e passar assim. Limpar. E passar assim. É de cada um. Cada uma de vocês pode ter a criatividade de fazer. Então, é isso, gente. Eu gostaria de dizer para vocês que, nesta época, a gente tem que achar algumas coisas que nos façam feliz. Música 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 Música